Eu não sei onde você compra bateria para o seu carro, mas eu compro aqui em Zacarias do Olho Autopeças, na Avenida Professora Naicosta, no Parque Dourado. Olho e Baterias é aqui em Zacarias e tem a simpatia, viu? Tem a simpatia do gordinho aqui de Zacarias. E atenção, essa bateria que você está vendo aqui atrás, ela custa R$ 200,00 na base da troca, à vista R$ 200,00. Ninguém tem esse preço, é a bateria mais barata do Nordeste. Lembrando, eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Esse vídeo está sendo gravado no dia 2 de abril de 2022. Daqui a um ano, não é esse preço? Não, mas corra aqui em Zacarias. Ninguém tem esse preço. Olhe Baterias, é aqui. É aqui em Zacarias, o homem do chapéu branco. Esse é o canal do Jodantas e convido você a assistir essa matéria todinha, porque você vai ver que o desfecho tem um final surpreendente. Vamos falar de um acidente de trânsito envolvendo uma moto, um carro, onde tivemos quatro pessoas feridas. Siga aqui o nosso canal. Se você acha que tem relevância, não esqueça, não dê um joinha, contribua e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas. Esse é o canal do Jodantas. Para você, um beijo e um pedaço de queijo. Na tarde desta quinta-feira, dia 21 de abril de 2022, por volta de 16 horas e 30 minutos, no sítio Filgueira, na zona rural da Água Nova, foi registrada uma colisão frontal, envolvendo um Citroën C3 de cor cinza, ano 2012, de placas PEN2F26, conduzido por José Paulo Sobrinho, residente do sítio Clavinote, e uma motocicleta Yamaha YBR 125K, de cor verde, ano 2006, pilotada pela senhora Aldenora de Souza, residente da rua Nozinho Felipe, também na Água Nova. Esta senhora, a condutora da moto, sofreu duas fraturas, sendo uma em uma das mãos e uma fratura exposta em uma das pernas. No carro estavam mais duas pessoas, a esposa e o irmão do condutor, que foram identificados respectivamente como Maria de Fátima dos Santos e Erivan, Leão e Silva, que estes foram encaminhados ao Hospital Valfredo Gugel em Natal, devido à gravidade dos ferimentos. O condutor do veículo, o senhor Paulo, disse que bateu em algo que não soube identificar e que depois perdeu o controle do veículo, vindo a capotar em seguida. Ambos os condutores não possuem CNH e os veículos estão com a documentação atrasada, mas o caso teve um desfecho totalmente improvável. Chama a sua atenção para as palavras do sargento Carlos Alberto, da Polícia Roboviária Estadual, que atendeu a ocorrência, prestando toda a assistência no local. Exato, Jota. Fomos acionados para atender a essa ocorrência no sítio Filgueira, município de Lagoa Nova. Chegando no local, constatamos o fato, os veículos se encontravam no local, inclusive o veículo Cito MC3 Aircross teve perca total. A moto conduzida pela senhora também estava no local, a gente pegou os primeiros dados dos veículos no local e em seguida fomos ao hospital daquela cidade, onde a gente conseguiu falar com a proprietária da moto, a mesma teve fratura exposta em uma das pernas, uma fratura também na mão. O condutor do veículo também tinha escoriações pelo corpo, um hematoma grande no rosto. E os passageiros que vinham com ele, que era o seu irmão, que foi para Natal também, com escoriações pelo corpo, e sua esposa, que ficou internada aqui no hospital de Corrajo Novos. Caso Alberto, no caso é o seguinte, o Citroën colidou em uma moto e depois capotou posteriormente, né? Exato, segundo o que a condutora da moto nos passou, que o condutor do Aircross vinha em alta velocidade fazendo zigue-zague pela estrada, né? Inclusive ela se assustou, naquele momento ela inclusive tirou o seu veículo, sua moto da estrada, mas mesmo assim o condutor veio a colidir com ela. Em seguida ele perdeu o controle do seu veículo e veio a capotar. Aí no caso dentro do veículo ia ele, a esposa e o irmão, e a essa condutora da motocicleta, ou seja, quatro vítimas. Exato, exato. O irmão dele foi para Natal, em estado grave, né? A esposa dele ficou aqui internada, em observação, e a condutora da moto, que teve fratura na perna e na mão, foi para Natal. Sargento Carlos Alberto, posteriormente ele teria sido liberado pelo médico plantonista de Lagoa Nova. Em seguida, ele tinha ido para casa, ou seja, tinha retornado para Lagoa Nova, depois de vir para Quarrasdópolis. Aí nesse momento, após essa liberação, foi realizado o teste de etilômetro, né? E se depois do teste de etilômetro, o que foi que aconteceu? Após nós termos feito o teste de etilômetro no condutor, nós levamos o mesmo para Caipó, para a lavratura do flagrante. Foi constatado que ele havia bebido? Positivo. Esse acidente aconteceu por volta das 16h30, né? Da tarde. Como no momento, nós não poderíamos ter feito o teste, porque pela declaração médica, que o médico nos repassou, naquele momento, o importante era cuidar da vida dele, né? Mas a partir do momento que ele veio para o hospital aqui de Burra de Novos, e o médico daqui liberou mesmo, assim que ficamos sabendo, né, disso, dessa informação, pedimos apoio à guarnição da polícia de Lagoa Nova. Eles conseguiram abordá-lo e trazê-lo aqui para o grupamento de trânsito, onde foi feito o teste de etilômetro. E o teste é esse que deu positivo. Ou seja, vamos ver se o pessoal que está assistindo consegue entender melhor. Ele foi liberado pelo médico plantonista de Lagoa Nova para ir ser encaminhado para o Natal devido à gravidade. Quando chegou em Burra de Novos, foi liberado aqui pelo médico daqui. Então, voltou para a Lagoa Nova, já livre, e nesse momento foi abordado, foi feito o teste de etilômetro, que deu positivo, não é isso? Exatamente, Jota. Perfeito, perfeito. Você falou tudo agora. A polícia rodovia estadual, nesse dia, não parou, né? O serviço, sono, cochilo, descanso, QNF, como a gente fala, não existiu. Estão prontos aqui para servir e proteger a população. Exato. Isso aí, para a gente, não existiu, né? O serviço realmente foi 24 horas no ar. Se por acaso tiver ficado alguma dúvida na sua cabeça sobre o que realmente aconteceu, deixa eu mostrar aqui um fato bem interessante. Entenda aqui o horário. Veio aqui pelo microfone, vou ver se eu consigo fazer. A ocorrência foi às 16h30, vamos contar. 17h30, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30, 23h30. Ou seja, já vão 7 horas aí. Mas foi às 23h56min que foi realizado o teste de etilômetro. Deu, constatou, 0,45mg de álcool por leite de sangue. Ou seja, ele estava embriagado, ele tinha bebido. Já pensou se esse etilômetro, se esse pafômetro tivesse sido realizado logo após o acidente? Esse cidadão, ao meu ver, ele estava totalmente embriagado. Totalmente embriagado, 7 horas, mais de 7 horas. Deu essa quantidade de álcool ainda no seu organismo. Imagina se fosse feito logo após o acidente, né? Agora, parabéns à Polícia Rodoviária Estadual. Aqui não tem crítica nenhuma ao médico, nem à equipe de socorro, à equipe de saúde do Hospital Lagoa Nova. Por quê? Eles se preocuparam com o paciente. E a gente entende que foi um procedimento correto. Agora, a gente entende também que o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual foi digno de elogios. A gente, recentemente, falou de um acidente onde uma pessoa supostamente embriagada atropelou e matou um jovem. Dessa vez, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Caicó e foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. E deverá responder aí com lesão corporal ou homicídio culposo. Ou seja, acidente de trânsito, né? Se você acredita que nós contribuímos, que o nosso conteúdo tem significância, não esqueça não. Dê o seu like, porque é importante para que possamos levar mais conteúdo para você. Para que você possa assistir e ficar bem informado. E se você gosta, é claro, a gente pede, ó, é importante o seu like, o seu joinha, para que o YouTube compartilhe esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Esse é o canal do Jodandas. Para você, um beijo e um pedaço de queijo. Fui! 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 Fui!